A liberdade de partir ou ficar sem hora marcada é o melhor das viagens com a casa às costas, garantem os fãs de autocaravanas. A pandemia, os receios de contágio e aquelas fotos no Instagram de um céu estrelado pela janela despertaram a curiosidade por este conceito de férias? Para não chegar à conclusão que este estilo de vida não é para si, a meio de uma semana de férias, fizemos a experiência com principiantes e reunimos os principais pontos a contemplar no roteiro. 1. Preço por noite e duração mínima. Pedimos orçamento às principais empresas de reserva online e os preços não diferem muito para a versão mais barata para 4 pessoas. Em agosto, alugar uma autocaravana com 4 lugares custa, em média, 161 euros por dia. Apenas uma empresa não exige um número mínimo de noites em agosto. As restantes indicam entre 6 e 10 dias. 2. Calção para levantar autocaravana. Se já alugou o carro antes, não vai estranhar. Ao levantar o veículo, é muito provável que lhe exijam calção. A maioria das empresas exige um cartão de crédito para bloquear um depósito de garantia que pode ir até 2.000 euros. Se tudo correr bem, devolvem a quantia no fim. 3. Roteiro com paragens bem planeadas. Já está a sonhar com o primeiro café da manhã junto ao mar? Só se chegar depois das 7 horas. As autocaravanas ou veículos equiparados estão proibidos de estacionar e pernoitar entre as 21 e as 7 horas, fora dos locais autorizados. A coima varia entre 60 e 300 euros e pode duplicar se se tratar de áreas protegidas. Antes de partir, veja onde pode parar. Há apps e sites de associações do setor que ajudam. Pagando uma taxa, pode pernoitar numa das áreas de serviço por todo o país, próprias para autocaravanas. Aí é possível abastecer-se com água potável, despejar águas residuais e sanitias químicas ou carregar as baterias da autocaravana. Mas há outras soluções, como parques de campismo ou parques intermodais, que servem várias modalidades de transporte. Esqueça o Enquanto Houver Estrada para Andar, se a autocaravana não é sua. Nem todas as empresas aplicam a quilometragem ilimitada. Se exceder os limites, podem cobrar um extra por cada quilómetro a mais. 4. Seguir as regras, comer bem e desfrutar da vista. Fumar na viatura ou levar animais, quando a empresa não autoriza, atravessar a fronteira sem acordo e dar boleia a mais ocupantes do que o permitido, são situações penalizadas. Se não alugar um veículo bem equipado, a falta de espaço de refrigeração pode ser uma dificuldade. Muitas caravanas têm frigoríficos pequenos. Vá prevenido, compre enlatados do tamanho de uma refeição e pacotes individuais, para ser mais fácil guardar se não comer fora e não quiser sujar muita loiça. Numa autocaravana, a água é um bem escasso, que deve ser usado com disciplina. 5. Devolver na hora marcada, limpinho e atestado. Está tudo nos contratos e não detectámos abusos, mas há detalhes que podem esconder despesas extra na fatura final. Atenção à hora exata de devolução e às condições exigidas. Por cada hora de atraso, pode pagar uma taxa com o limite do preço de um dia. Em regra, tem de entregar a autocaravana com o depósito cheio ou pode pagar uma penalização por litro de combustível ou uma taxa de reabastecimento acrescida do valor do combustível em falta. Muitas empresas exigem o interior do veículo limpo, incluindo o depósito das águas residuais e a K7 de WC despejados. Se não o fizer, podem cobrar uma taxa de limpeza de 100 euros, por exemplo. As empresas de aluguer prometem viagens e férias em total liberdade. Mas quem disse que a liberdade não exige alguma disciplina? As boas memórias só dependem de si. Garantimos que não há sabor igual ao do café acabado de fazer à beira-mar. Legenda Adriana Zanotto